Fala galera! Salve, salve! Como é que vocês estão? Eu sei que eu tô muito sumido aqui do canal. Já deve ter, sei lá, mais de dois meses que eu não gravo vídeo pra vocês. Mas esse vídeozinho curto que eu tô gravando pra vocês agora é pra dizer que eu tô voltando. Agora em 2019, o canal Eu Dublei vai voltar com tudo. Já tô com outras ideias de vídeos aqui pra vocês. Eu vou começar a fazer as entrevistas, né, que muitas pessoas me pedem. Vou fazer umas gameplays de games também. Vão ter muitos vídeos musicais. Eu já tô preparando um quadro dentro do Eu Dublei que vai ser só música, vários clipezinhos de músicas que estão fazendo sucesso. Músicas que já fizeram muito sucesso. Músicas que vocês vão pedir também. Vocês já podem começar a mandar suas sugestões de músicas. Eu lembro que eu já pedi no Instagram pra uma galera, mas pode mandar aqui no YouTube também. Pode mandar aí nos comentários sugestões de músicas pra gente gravar. Eu vou gravar as músicas, a gente vai fazer um mini clipe e vou postar aqui pra vocês, tá bom? Muitas novidades pra 2019. E eu tô com uma câmera nova também, tô muito feliz. Essa câmera é o máximo, olha só. Ela me acompanha. Eu tô bobo com essa câmera. Ela é desse tamaninho aqui, ó. Ela cabe na palma da minha mão. Tem uma imagem maravilhosa. E eu tô muito feliz com essa minha nova aquisição. Então é isso, galera. Em breve, mais vídeos pra vocês. Esse vídeo foi curtinho só pra poder dar esse recadinho mesmo pra vocês, beleza? E não se esqueçam, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no gostei. Clica no sininho pra ficar sabendo dos vídeos novos. Porque agora, ó, vou bombar de vídeo aqui no Eu do Bley. Vai ser muito maneiro. E eu conto com a sua visualização. Beleza? Muito obrigado, valeu. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.